Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque essa semana. Monitoramento da saúde de quem é atendido pelo programa Bolsa Família tem o melhor resultado já registrado. Mais de 9 milhões de famílias foram acompanhadas. Bem mais simples, fechamento de empresas agora pode ser feito na hora. Até 2018 o programa Minha Casa Minha Vida deve entregar 6 milhões e 700 mil moradias. Terceira etapa do programa será lançada em março. O Notícias da Semana começa agora. Até 2018 o programa Minha Casa Minha Vida deve entregar 6 milhões e 700 mil moradias. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, em março será lançada a terceira fase do programa. O anúncio foi feito durante a entrega de dois conjuntos habitacionais em Feira de Santana, na Bahia. Cada casa tem área de 47 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de circulação, área de serviço e piso cerâmico em todos os ambientes. 28 unidades são adaptadas às pessoas com deficiência física. Cada moradia está avaliada em 57 mil reais. No total, são 920 moradias. As famílias beneficiadas têm renda de até 1.600 reais e se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. A Alexandrina é uma das novas moradoras. Ela, que sempre pagou aluguel, vai agora ter uma prestação de 25 reais pela casa própria. O dinheiro que sobrar, que pagava aluguel, vai investir na educação do meu filho e na minha também. Então vai melhorar a minha vida. Os condomínios foram entregues com redes de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação e transporte público. As famílias também têm acesso a três escolas, cinco creches, três postos de saúde e um centro de referência de assistência social. O caminho para melhorar o país é investir nas pessoas que mais precisam de apoio do poder público e que estão aqui e que precisam de uma casa própria. A presidenta disse que o programa vai ser aperfeiçoado para garantir que as famílias que mais precisam sejam beneficiadas. Ela afirmou que os programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, são prioridade. Para o Brasil é muito importante focar os programas sociais, fazer com que eles beneficiem quem mais precisa deles. Por que vocês acham que nós conseguimos chegar a mais de 6 milhões e 700 mil moradias quando chegar o final de 2018? Porque nós sempre aperfeiçoamos do Minha Casa Minha Vida 1 para o Minha Casa Minha Vida 2, a gente melhorou. Em que que nós melhoramos? Na exigência de piso, nós melhoramos no tamanho das janelas, no tamanho do apartamento. E do Minha Casa Minha Vida 2 para o Minha Casa Minha Vida 3, nós também vamos melhorar. No estado da Bahia, o programa já contratou mais de 279 mil unidades habitacionais e entregou cerca de 135 mil. O investimento no estado é de mais de 15 bilhões de reais. Em todo o Brasil, Minha Casa Minha Vida já contratou 3 milhões e 700 mil moradias e entregou mais de 2 milhões. Com um investimento de quase 250 bilhões de reais. O acompanhamento da saúde de quem é atendido pelo programa Bolsa Família teve no segundo semestre de 2014 o melhor resultado. Mais de 9 milhões e 100 mil famílias cumpriram o calendário básico de vacinação, acompanharam o desenvolvimento das crianças menores de 7 anos e as gestantes realizaram os exames pré-natal. A família da Adriana, moradora de Formosa, no interior de Goiás, recebe do Bolsa Família cerca de 280 reais que ajudam na compra de alimentos e com gastos do dia a dia para ela e os três filhos pequenos. Eu compro remédio, leite, comida, material de colégio, caderno para ela. Mas para manter o benefício em dia, a Adriana sabe que tem alguns compromissos. Além de garantir que as filhas mais velhas frequentem a escola, tem que fazer o acompanhamento de saúde das crianças. Mas para ela, isso não é nenhuma obrigação. Está cuidando da saúde deles, né? Muito bom, não tem nada de obrigação não. Muito bom mesmo. E os dados do Bolsa Família mostram que cada vez mais beneficiários vêm cumprindo as condicionalidades de saúde do programa, como manter atualizado o cartão de vacinação, fazer o acompanhamento do desenvolvimento de crianças menores de 7 anos de idade e também do pré-natal de mulheres grávidas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, no segundo semestre do ano passado, mais de 9 milhões e 100 mil famílias, como a da Adriana, foram acompanhadas no Sistema Único de Saúde. O melhor resultado já registrado desde que o programa foi criado. O acompanhamento na saúde, ele é registrado pelo sistema do programa Bolsa Família em dois períodos do ano. A primeira vigência é de janeiro a junho e a segunda vigência é de julho a dezembro. Os dados mostram ainda que entre crianças menores de 7 anos, das mais de 5 milhões acompanhadas, 99% cumpriram o calendário de vacinação. Das cerca de 227 mil gestantes identificadas pelo programa, mais de 99% estavam com o pré-natal em dia. Para o Ministério do Desenvolvimento Social, o acompanhamento das condicionalidades ajuda a melhorar a saúde das famílias em situação de vulnerabilidade. O objetivo principal é que todas essas famílias possam estar sendo apoiadas pela área de saúde e as famílias também atentas para cumprir esses calendários previstos de acompanhamento das condicionalidades, porque isso é muito importante para todos nós, poder público, famílias. Medidas que vão beneficiar os caminhoneiros foram anunciadas pelo governo depois de uma mesa de negociações realizada com empresários e representantes da categoria. A meta é por fim as mobilizações nas estradas brasileiras. Depois de reunião com empresários e representantes dos caminhoneiros, o governo divulgou um conjunto de propostas para por fim as mobilizações nas estradas do país. A Petrobras garantiu que não vai ocorrer aumento do diesel nos próximos seis meses. Vão ser prorrogadas por 12 meses as parcelas de financiamento junto ao BNDES no programa pró-caminhoneiro. Vai ser montada uma mesa de negociação permanente entre empresários e caminhoneiros que vai discutir, entre outros assuntos, uma tabela de referência para os fretes. Os caminhões vazios e com eixo suspenso não vão pagar pedágio. A nova lei dos caminhoneiros vai ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff sem vetos. A lei regulamenta a profissão, estabelecendo uma jornada de trabalho de oito horas por dia, com possibilidade de duas horas extras. Jornadas de 12 horas só vão ser permitidas por meio de acordo coletivo entre patrões e empregados. As propostas fazem parte das reivindicações dos caminhoneiros. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, só passam a valer depois que as estradas forem desbloqueadas pela categoria. A presidenta Dilma Rousseff comentou as propostas e afirmou que elas foram bem recebidas. O governo está fazendo, como vocês viram, todo um esforço na questão da resolução da greve. Nós apresentamos, junto com várias lideranças e empresários que foram consultados e avaliados, um conjunto de propostas. Esse conjunto de propostas foi divulgado pelos órgãos de comunicação e a gente tem visto que elas têm tido uma recepção. Aguardamos e os ministros responsáveis estão todos em atividade, trabalhando essas propostas. Estão abertas as inscrições para novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O estudante do ensino superior tem até 30 de abril para se inscrever. O programa foi criado para financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições particulares. Karen, de 25 anos, se desdobra para conciliar os estudos e o cuidado com os filhos de 2 e 3 anos. Ela está no terceiro semestre do curso de letras em uma universidade particular de Itaguatinga, cidade a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Desempregada conta que só foi possível realizar o sonho de entrar na faculdade com o financiamento estudantil, o FIES. Devido às circunstâncias do meu filho ser especial e eu ter que cuidar dele, eu ainda não posso trabalhar. Então, graças ao FIES, eu posso fazer a faculdade, fazer meu curso, me formar e futuramente entrar num bom emprego e pagar. Posso realizar meu sonho de ser professora. Karen está entre os mais de 730 mil estudantes que fizeram contrato com o FIES em 2014. Só nos últimos 5 anos, mais de 1 milhão e 900 mil alunos escolheram o financiamento estudantil para realizar o sonho de ter um diploma de curso superior. Nesse período, o investimento do governo federal ultrapassou os 28 bilhões de reais. Quem tiver interessado em seguir o mesmo caminho da estudante de letras, já pode pedir o FIES. Podem recorrer ao financiamento estudantes matriculados em cursos superiores que tenham pelo menos nota 3 nas avaliações feitas pelo Ministério da Educação. O aluno precisa fazer um cadastro no sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. Em seguida, ele faz a inscrição informando os dados pessoais do curso e da instituição de ensino. A partir daí, o estudante tem 10 dias para validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento na própria instituição de ensino. Vencida esta fase, ele deve procurar o banco escolhido para formalizar a contratação do financiamento. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril. Para Karen, o diploma de ensino superior vai garantir um futuro melhor para ela e para os filhos. Vai me ajudar porque eu vou poder seguir uma carreira profissional, vou poder ir atrás dos meus objetivos, vou poder dar uma vida melhor para os meus filhos. Provavelmente pretendo fazer um pós, um curso de especialização e um mestrado. E nesta semana, Miriam Belchior tomou posse como a nova presidenta da Caixa Econômica Federal. Miriam foi coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no último ano do governo Lula e ministra do Planejamento durante todo o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Durante a posse, Miriam Belchior destacou o objetivo de manter a Caixa Econômica como uma das principais parceiras do governo federal para a implantação de políticas públicas. A nova presidenta, também da instituição, afirmou ainda que é preciso investir em outras carteiras de investimento, como por exemplo, em transporte público. A Caixa seguirá reafirmando a cada dia a compatibilidade entre sua atuação social e de mercado. Na liderança da Caixa nesse próximo período, perseguirei uma agenda de sustentação do patamar alcançado pela Caixa até aqui, aprimorando ainda mais o seu desempenho e, sobretudo, elevando a qualidade dos serviços prestados pela Caixa a seus milhões de clientes. Acredito também que a Caixa deve estar comprometida com a nova etapa de mudanças no país. Uma nova geração de políticas públicas que conjuga os investimentos necessários para o Brasil elevar sua competitividade, a inclusão social, o crescimento econômico e a redução das igualdades sociais e regionais. Para tal, a Caixa deverá se desdobrar ainda mais na sua tarefa de parceira estratégica do Estado brasileiro. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda começa no dia 2 de março e vai até 30 de abril. Este ano, cerca de 27 milhões e meio de pessoas devem emprestar as contas. Mas enquanto a Receita Federal não disponibiliza o programa, quem quiser adiantar o preenchimento dos dados pode usar o sistema de rascunho, já disponível na internet. O programa para preenchimento do Imposto de Renda deste ano vai estar disponível na internet somente a partir das 8 horas da manhã da próxima segunda-feira, mesmo dia em que a Receita Federal começa a receber os dados dos contribuintes. O prazo para a entrega vai até 30 de abril. Mas enquanto a Receita não disponibiliza o aplicativo, quem quiser adiantar o preenchimento pode usar o sistema de rascunho lançado pela Receita Federal. O rascunho está disponível online na página da Receita Federal para tablets, smartphones e computadores. O prazo para fazer modificações no rascunho vai até o próximo domingo, dia 1º de março. Depois disso, não vai ser possível fazer mudanças no arquivo, apenas importá-lo para o programa gerador da declaração. O armazenamento do rascunho da declaração é absolutamente seguro. Ele está em computadores da Receita Federal com toda a segurança que a Receita Federal tem para os seus arquivos eletrônicos. Pelo programa gerador do imposto de renda, também é possível aproveitar dados pessoais de anos anteriores ou fazer opção pela declaração pré-preenchida disponibilizada pela Receita. Mas para isso é preciso ter certificação digital. Para este ano, uma novidade é a declaração online, que pode ser feita no próprio site da Receita sem a necessidade de instalar programas. Outra novidade é que os contribuintes podem iniciar a declaração em um computador e posteriormente acessar as informações de outro equipamento. Mas isso só pode ser feito a partir do momento em que a Receita começar a receber os dados. Na vida moderna, os contribuintes têm informações em vários locais e a Receita Federal atenta a isso, disponibilizou meios para que o contribuinte inicie a declaração por um dispositivo, faça o salvamento do arquivo em nuvem e preencha depois, recupera esse arquivo e finalize a declaração por um outro dispositivo. Isso é cada vez mais facilidade para o contribuinte. Estão obrigados a declarar os contribuintes que tiveram no ano passado rendimentos superiores a R$ 26.816,55. Quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis, como heranças ou doações acima de R$ 40 mil em 2014, também deve prestar contas à Receita Federal. Nesta semana, foi lançado o programa Bem Mais Simples. Entre as medidas está o Sistema Nacional de Baixa Integrada de Empresas, que torna possível fechar a empresa na hora, sem burocracia. E as mudanças não param por aí. O próximo passo é agilizar a abertura de empresas. O programa Bem Mais Simples quer reduzir a papelada e tornar mais ágil a relação dos cidadãos e das empresas com o Estado. Seu Adão sabe bem como é importante facilitar a vida de quem quer abrir um negócio. Ele estava na informalidade há nove anos, mas há um mês regularizou a empresa de jardinagem e hoje é um microempreendedor individual. Andar na lei é muito melhor, né? É porque a gente tem mais confiança dos outros microempresários também, né? O fornecimento fiscais devem funcionar uniformizados. O Bem Mais Simples tem cinco pontos fundamentais. Eliminar as exigências, unificar o cadastro e a identificação do cidadão, dar acesso aos serviços públicos em um só lugar, guardar informações e resgatar a fé na palavra do cidadão, substituindo documentos por declarações pessoais. Aqui no Brasil nós temos alma empreendedora. Está provado que o brasileiro gosta de empreender. O que nós temos que fazer é dar liberdade para ele. Vamos tirar a canga da burocracia, a canga de matar carga tributária que não é justa, como nós estamos fazendo com o Simples. Deixe-os livres para se tornarem criativos sem medo de crescer. Atualmente, no Brasil, há 20 documentos e cadastros para o cidadão. Nos Estados Unidos, são seis. Em Portugal, três. O número médio de dias para abrir as portas de uma empresa é de 102 dias, bem mais que nos Estados Unidos e em Portugal. Em junho, o governo deve anunciar medidas para reduzir para até cinco dias o prazo para quem quer abrir uma empresa. Mas para quem precisa fechar as portas, as mudanças já começam agora. A partir de hoje, a baixa do CNPJ vai ser feita na hora, sem burocracia. A estimativa da Secretaria da Mico e Pequena Empresa é de que há no país 1 milhão e 200 mil empresas inativas, que agora vão poder ter um fim de verdade. Essa medida só foi possível depois da aprovação de uma lei que transfere as dívidas do CNPJ para o CPF dos responsáveis pela empresa. O benefício é para todos os brasileiros. Você pode querer ter seu próprio negócio, saber que você vai fechá-lo e vai abri-lo quando for do seu interesse. Nós estamos dando agora a oportunidade, e não é perdão de dívida não, fica bem claro, não é perdão de dívida. Ele vai ter a oportunidade de continuar na sua atividade, ele não morre. A presidenta Dilma Rousseff estabeleceu até abril para que os ministérios façam um levantamento do que pode ser simplificado ou extinto. Ela destacou a necessidade de simplificar a vida do cidadão e de criar condições para empreender. Com essa medida, é construir um Brasil no qual a atividade de criar uma empresa seja algo que se facilite. O nosso cidadão é trabalhador, persistente, honesto e não desiste. E, portanto, vai ser essa a forma pela qual nós nos relacionaremos com o cidadão. Pelo portal Empresa Simples, o usuário tem acesso ao serviço de fechamento da empresa sem burocracia. E foi inaugurado em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, o Parque Eólico de Geribatú, com capacidade para atender ao consumo de cerca de um milhão e meio de habitantes, é o maior do estado. Bem-vindo a Santa Vitória do Palmar. A cidade fica no Rio Grande do Sul, a 500 quilômetros de Porto Alegre, bem próximo à fronteira com o Uruguai. O município tem 30 mil habitantes e abriga o Parque Eólico de Geribatú, o maior do estado. Este parque faz parte do complexo Campos Neutrais, que ainda não está totalmente pronto, mas que, quando estiver, será o maior da América Latina. Quem visita a região rapidamente percebe por que o lugar foi escolhido para abrigar o Parque Eólico. Venta muito aqui o tempo todo. Isso faz essas hélices gerarem 30% a mais de energia para o estado, o suficiente para abastecer um milhão e meio de pessoas. E para escoar toda essa energia foram construídos 470 quilômetros de linhas de transmissão. Toda obra custou mais de 2 bilhões de reais e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o Parque 2. Parte desse investimento vai trazer retorno direto para a cidade. A expectativa é que, em dois anos, a arrecadação de ICMS na região aumente em 30%, o que significa 5 milhões de reais a mais por ano para os cofres da pequena cidade. Nós já estamos tendo um aumento da receita da prefeitura porque as pessoas do nosso município, com aumento de renda, elas pagam mais os seus impostos, as suas taxas. Os moradores da região estão de olho na geração de empregos. Isso porque, além do Parque de Geribatu, outros dois também estão sendo construídos para integrarem o Complexo Eólico Campos Neutrais. São mais oportunidades para a população. Tem bastante gente procurando trabalho lá, tem bastante gente empregada aqui da cidade, vários conhecidos, várias pessoas que estão trabalhando com esse lado aí. Traz bastante emprego para a gente, né? Está vendo a maioria não tinha emprego, agora está todo mundo trabalhando. E para a cidade gerou bastante movimento também. O crescimento percentual da matriz da eletrobras eólica tem sido muito maior do que a hidrelétrica. A hidrelétrica, vamos dizer que está crescendo 10%, 6%, 7%, 8% a 10% ao ano, a outra quase que dobra em cada ano. Então tem sido um incremento bem maior, mas é claro como uma base menor. Durante a cerimônia de inauguração do Parque Eólico de Geribatu, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que nos últimos anos o país diversificou a matriz energética. E disse também que só esse ano o Brasil tem garantido mais 6 mil megawatts de energia, o suficiente para atender toda a região norte do país durante um ano. Nós aumentamos as linhas de transmissão, aumentamos as termoelétricas e aumentamos as eólicas. Porque a termoelétrica, ela não precisa de água para funcionar. Choveu ou não choveu, ela funciona. A eólica precisa de vento, não precisa de água. Então se diversifica e garante a segurança do país. Agora, é importante sinalizar uma coisa. Este ano de 2015, nós vamos entregar mais 6 mil e 400 megawatts de energia e mais 7 mil quilômetros de linha de transmissão. Isso significa que nós estamos sempre, porque este setor é assim, é que nem andar de bicicleta, se parar de investir, você cai. A presidenta também comentou sobre o aumento do preço de energia no Brasil. Eu quero explicar para vocês que os aumentos nos preços da energia são passageiros. Eles estão em função do fato que o país enfrenta a maior falta de água dos últimos 100 anos. Isso não significa que nós vamos ter qualquer problema sério ou mais sério na área de energia elétrica. Não iremos ter, porque temos todo um sistema de segurança. Agora, isso também não significa que nós vamos sair por aí julgando energia pela janela e não consumindo de forma racional. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!